Esse sonho de tocar sua música na rádio é muito marcante para mim, até porque eu sou uma geração que pegou a não existência da rede social, esse sonho ainda de tocar na TV, de tocar na novela, que existe até hoje, de tocar na rádio, e depois pegou esse sonho de bombar no Spotify, Instagram, tudo isso veio depois. Inclusive, eu comecei minha carreira, não tinha rede social. Eu lembro que a gente lançava a faixa e esperava ter o show para ver qual seria o retorno. E lembro sim do meu primeiro disco, de ter esse sonho, qual vai ser a música de trabalho, como que a gente faz para pôr na rádio, quem conhece alguém, que consiga ir conversar. Lembro que as primeiras faixas tocaram em algumas rádios de São Paulo, a primeira música de trabalho escolhida do meu primeiro disco, e eu já estava plenamente alisada de uma ou duas pessoas terem ouvido uma vez na rádio, e eu nunca ter ouvido, porque quando toco uma outra vez é difícil você ter acompanhado. Acho que depois que eu comecei a compor, já virou um sonho. Eu lembro que quando rolava alguma coisa com alguém da família, já era um acontecimento. Porque a minha família tem vários compositores, cantores, e eu lembro que tocava na rádio de Avaré, que é a nossa cidade lá, já era um acontecimento. Então sempre foi uma coisa muito importante, até pela história da minha avó. Então a relação de rádio com a nossa família sempre foi uma relação muito próxima. Tem uma tia, a minha tia Maída, que é a fundadora dos Trovadores Urbanos, inclusive trabalhou na rádio. Teve uma época que meu pai, o Ize Novaes, e meu tio Juca fizeram um programa de rádio, numa rádio que eu não lembro o nome, mas sempre tem a rádio ali no meio. Então sempre foi uma relação de admiração. E eu sempre, claro, obviamente, principalmente depois que eu comecei a compor, sempre imaginei que iria ouvir minha música na rádio. Eu participava muito de saraus e me apresentava em bares pequenos, já com a possibilidade de apresentar um trabalho autoral. E tocando na rádio a minha música, eu vi como que o meu público cresceu. Como que as pessoas, eu já falava o meu nome, já falava assim, nossa, você que toca aquela música na rádio, voando a lua e tal. No sarau mesmo, todo mundo me conhecia devido à exposição dessa canção. E a rádio me apresentou para a gravadora, pegou o disco e falou, essa menina aqui, pessoal, que os ouvintes estão gostando, os funcionários da rádio curtem também e tal. E ali, depois de um mês que a música estava tocando, eu assinei um contrato na gravadora. O rádio foi super importante na minha formação. Lá em Olinda, eu lembro de ouvir muito com o meu pai, dia de domingo, um programa chamado A Hora do Rei, que todo domingo tocava uma hora de Roberto Carlos. E era o momento que meu pai me pegava para ajudar a engraxar os sapatos dele. Então, eu tenho muito essa lembrança de todo domingo estar ouvindo Roberto Carlos com o meu pai na rádio. E para mim é o veículo predileto, assim, para quando você está na estrada, para quando você está no campo de futebol, sabe? É muito engraçado, né? Hoje você pega a escalação do time no telefone ali rapidinho e tal. Quando eu comecei a ir para jogo, era no radinho, sabe? E era um rádio desse tamanho, era um trambolho e alto. Então, tipo, você estava vendo o que estava acontecendo no jogo, ouvindo o nome dos jogadores e tal. E essa cultura era muito legal. Eu lembro que quando a gente ia no jogo do esporte, a gente gostava de ficar perto de Zé do Rádio, que é uma figura icônica lá dos torcedores do esporte, né? Que era exatamente esse senhorzinho que levava esse rádio imenso. Ele tem até boneco de Olinda, sabe? No carnaval. E aí, essa vivência foi seguindo, tipo, quando eu estou no carro, eu adoro ouvir rádio. Imagina, vou voltar do trabalho, ligo o rádio, é o seu companheiro, sei lá, tem gente que trabalha longe de casa. São Paulo, por exemplo, que sempre tem muito trânsito, você fica ali uma hora, no mínimo, dentro do carro. E com a pessoa fazendo essa troca, tendo essa troca com você, né? Levando essas informações e tal. Eu acho que é um momento bom para ouvir e refletir sobre esses assuntos, assim. Sarah, apesar de ter muito disco para ouvir por causa do meu trabalho, eu sempre dou uma priorizada na rádio. E aí, vou mudando o dial, não interessa, uma hora é notícia, outra hora é música. Esse fim de semana, por exemplo, eu fui fazer um trabalho no interior de São Paulo. E aí, eu precisava entrar naquele mood, né? Então, botei uma rádio sertaneja, vim ouvindo modão de viola, cinco horas de estrada, entendeu? E depois, para a minha alegria, a primeira canção que fez sucesso da minha carreira, que foi Palavras do Coração, foi das mais pedidas, ficou entre as três, cinco mais pedidas por muito tempo. Então, eu lembro, além de tudo, de eu estar no carro e muitas vezes tocar, e eu dar um gritinho, ou alguém comentar, ou alguém me ligar, as pessoas mandarem vídeo, essas coisas. Nem devia ter vídeo até na época, eu estou pensando. Quanto depois, também, eu ficar entrando no site e pedindo para o povo votar para a música tocar mais e se manter lá no pódio, né? Como isso foi muito marcante. Eu lembro muito do meu primeiro e do meu segundo discos, já no segundo com o Fim de Tarde. Porque aí, para mim, foi uma confirmação, como se o primeiro tivesse, talvez fosse sorte. E aí, no segundo disco, se tocasse a música de novo, e novamente ela ficou entre as mais pedidas. E aí, lembro bem, assim, de eu dirigindo a Doutora Arnaldo em São Paulo, a música tocando e eu chorando. Vou chorar só de lembrar. Pensando, tipo, consegui, né? Consegui andar mais num degrau. Cara, eu lembro, lembro, foi assim, perto de quando lancei meu primeiro disco, não lembro exatamente o ano, mas eu lembro que foi na Rádio USP. E eu participei de um programa lá, e foi a primeira vez que eu participei de um programa na rádio. E aí, era uma rádio que também colocava novos artistas, assim. Porque era assim, meu primeiro disco, eu era zero conhecido. E foi sorte, assim, porque não passava muitas vezes. Mas, por acaso, eu estava no carro, no carro de um amigo e tal, e aí começou a tocar. E foi, assim, negócio, uma emoção absurda. Porque eu acho que quando você espera, é diferente. Depois disso, tiveram outras vezes que eu participei de programas, ou sabia que ia tocar em tal horário, né? Ou uma chamada pra algum show, alguma coisa. Mas aí é aquela coisa que você já está esperando. Você liga pra ouvir. Mas acho que o mais incrível, assim, é a sensação de você estar inesperado, assim, e ouvir sua música, assim. É muito incrível. Eu não vou lembrar a rádio, mas eu sei que era AM. Numa rádio AM, a gente deu a entrevista pra ele 5 da tarde. Corremos pra casa, porque o programa ia pro ar às 8. E às 8 horas, a gente estava sintonizando a rádio AM em casa, botando fita cassete pra gravar a primeira vez da gente na rádio. Lembro como se fosse hoje, assim, muito claro pra mim. Muito claro. Foi uma emoção, assim, que eu não consigo nem explicar, sabe? Eu até me emociono só de falar que foi a primeira vez que eu escutei minha rádio num veículo de comunicação. Foi a primeira vez que a minha música tocou ali. E eu nunca imaginei que minha música fosse me levar pra tanta rádio depois dessa, pra tantos lugares, sabe? Então isso foi um marco bem interessante, assim, na minha carreira. Cara, porque imagina, eu tinha 17 anos, né? Eu tinha uma banda da molecada, os amigos que se juntaram pra ter uma banda. Eu nunca imaginei que, por exemplo, eu ia acabar trabalhando na televisão, trabalhando no rádio, que eu acabasse virando um comunicador como todos esses que eu admirava no rádio, sabe? Desde Roberto Queiroz, o narrador e tal, a Roger de Renault e tantos outros. Eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse lugar, sabe? E, de certa forma, as ondas do rádio me ajudaram a nadar nessa corrente, sabe? Da vida artística que a gente sabe que é bem difícil nesse país, né? Então, me emociona muito, assim, essa primeira vez. Eu nunca vou esquecer desse dia. Eu lembro da roupa que eu tava, pra você ter ideia de como foi marcante. É muito feliz estar aqui pra comemorar esses 100 anos de um veículo que fez parte da minha vida antes de ser cantora e faz até hoje e fará. E acho que em tempos em que os veículos mudam tanto, é tão bonito ver 100 anos um veículo fazendo sentido ainda. Só tenho a agradecer, primeiro, por ter construído essa cultura maravilhosa do nosso país, por ter construído a minha história pessoal, né? A minha história pessoal, a origem dela, ela tá muito ligada à rádio. Um veículo super importante que me formou culturalmente, me deixou passear por essas ondas do rádio como artista, como comunicador. Só tenho a agradecer. É um veículo tão importante, assim, que leva tanta informação e cultura pra tanta gente. Eu sou grato por um dia ter escolhido, não, de repente aconteci no rádio. E tô até hoje, 53 anos depois. E a ele sou muito grato pelos amigos e amigas, por todos aqueles que eu encontrei. Acredito que são milhões de pessoas ao longo desses 50 anos, que muitos já partiram. Então eu vejo o rádio, mais do que nunca hoje, forte, firme e necessário pra todos nós. Desde a minha infância, foi um grande companheiro, até nesse momento que eu comecei com as minhas canções, com a minha carreira musical, que me ajudou tanto, me acolheu. E hoje ainda, né, é um grande espalhador, vou dizer assim, da minha música. Então eu quero agradecer muito por tudo e dizer que eu adoro ouvir rádio e desejo vida longa. Eu tenho uma emoção e um carinho muito grande por ele. Porque se eu sou quem eu sou, se eu conquistei o que eu conquistei, eu devo a esse meu amigo. Eu tenho na minha casa vários momentos e vários locais em que esse meu amigo está. Eu tenho esse meu amigo das viagens que eu trago, eu tenho esse meu amigo de presentes que me dão. Então, é parte de mim esse meu amigo. Do alimento que eu consumo, dos cursos que eu faço, do saber que eu tenho, das emoções que eu vivi e viverei, das dificuldades que eu tive, dos amigos que eu conquistei, conquisto, das pessoas que chegaram até mim, foi através desse meu amigo. Ótimo, que graças a Deus, assim, estou fazendo parte disso também, já tem uma historinha no meio disso tudo, né. Estou muito feliz que por muito tempo já se fala, o rádio está em decadente, está acabando e ele sempre se reinventando, né. Eu acho que a gente está passando por um momento importante, o rádio hoje, né, que ele percebeu que ele não pode ser mais ouvido, ele tem que ser visto também, entenderam isso. E então, parabéns ao rádio. E o meu amigo rádio vai, nos seus 100 anos agora, no nosso país, fazendo o seu trabalho. É preciso muito carinho e, como tudo, quando minha mãe diz, ei, cuide bem, estou envelhecendo, mas cuide bem de mim. Então, é preciso que as pessoas entendam o seu papel, valorizem esse produto, ele é extraordinário. E, se Deus quiser, aí tenho força e fé de que a meninada venha para o rádio com novas descobertas, a tecnologia, como eles estão aqui, mas colocando o meu amigo no patamar que ele merece. Fico muito feliz e muito honrado pelo convite de todos vocês. Fico muito feliz e muito feliz e muito feliz. Fico muito feliz e muito feliz.